Acorda plenamente comigo nesse negócio da relação de amizade, tem que ajudar, não é querer mamar um amigo não gente Que coisa boiola que eu falei aqui agora Saiu sem pensar mano, meu Deus do céu velho, querer mamar Só dá uma nota Foi mal, foi mal, foi mal, o que acontece Tô fudido, já tô até vendo Foi mal rapaziada, é o Fernando Rodrigo